O suspeito Juarez Francisco dos Santos foi detido ontem à tarde por uma equipe da Polícia Civil no cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O homem de 43 anos é acusado de envolvimento em homicídios em Porto Espiridião. Na delegacia, ele negou os homicídios em Porto Espiridião, mas confessou que praticou homicídio em Comodoro. Não confirmo porque já estive preso por esse assunto. E o juiz me liberou. Naquela ocasião, você foi culpado por quê? Quais tipos de homicídios? Não, me acusaram, me julgaram e sem prova nenhuma o juiz me liberou. Já fui preso, já paguei o ano de pena, por isso, sem dever. Agora, novamente, vai me prender, confessou que novamente eu vou sair para provar que eu não devo esse castigo que estão me dando. Segundo informações, quatro homicídios em Porto Espiridião. Nem no conheço. E mais dois em Comodoro. Confirme, já paguei. Em Comodoro, sim, ocorreu esses crimes. Estou pagando, 60, 60 dias agora, assinando. Já paguei em Comodoro. E me acusaram nessas condenas que eu não devo. Já fui preso. Já saí com fé, vou sair de novo para provar. E vou querer saber que o Estado tinha que investigar melhor. E passar a saber melhor as coisas para não prender pai de família e assim no centro, senhor. Você confirma a morte de duas pessoas, então? Interior, que eu já paguei, não devo mais nada. Pode checar que não tem nada de diva mais. Estou pagando um, pelo homicídio. Aqui em Porto Espiridião, qual é a sua atividade, Jorge? Não, aqui na Espiridião eu só morro por causa de medicina especial, então eu moro aqui, porque o tratamento é melhor. Mas eu trabalho e tem sítio lá em Nova Espiridião. Aqui você assina no cartório? Não, no fórum em Comodoro. Essas quatro mortes em Porto Espiridião, você nega, então? Não, eu nem não conheço Porto Espiridião, senhor. Já estive passando a delegacia lá, porque me chamaram lá. Mas nem não conheço a cidade, entende? E eu acharia melhor que fosse mais bonito o Estado, que se trouxesse as maiores pessoas, para vertigar, não ia dar por conversinha, por buchuchu de conversa. Isso é feio. Castiga um pai de família que paga as consequências, a gente paga as consequências a peso, para a família, para as crianças. Fica difícil, né? Fica difícil. Para o delegado de polícia, doutor Felipe Leone, a atuação do suspeito no garimpo em Pontes Lacerda acabou facilitando o cumprimento do mandado. A gente tinha informação que o Juarez estava indo ao garimpo e voltando e ficando em casa recluso. Ele, estrategicamente, deixava a casa com o aspecto de que não havia ninguém, ele mantinha as portas fechadas, as janelas fechadas e se mantinha lá dentro. Isso ele vem fazendo durante algum tempo. Após uma investigação em trabalho de equipe, junto com a Polícia Judiciária daqui de Lacerda, de Porto Espiridião, a gente obteve êxito em saber que hoje ele se encontrava na residência. Dessa forma, a gente foi até lá e ele também não ofereceu resistência, e capturamos o Juarez. Agora ele nega os homicídios de Porto Espiridião, confirma um dos crimes de Comodoro, doutor. Isso é uma alegação que não tem fundamentação? É, na verdade, há, por parte do desembargador aqui da Câmara do Porto Espiridião, esse mandado expedido em seu desfavor, apontando ele como suspeito desses homicídios ocorridos em Porto. Ele, além desses homicídios, também é suspeito de crime de grilagem de terra. E aqui, em sede policial, ele confessou que também cometeram dois homicídios em Comodoro. Então, o que nos faz pensar que ele já vem praticando esses crimes de homicídio há algum tempo. E, provavelmente, pelo que tudo consta, que é o crime de pistolagem. Ali no garimpo, ele estaria fazendo o quê? Acredita-se que ali no garimpo ele fazia, além da extração do ouro, ele procurava também aliciar pessoas para que fizesse a segurança ali e mantivesse, de alguma forma, uma postura mais agressiva. E isso permitisse que ele fizesse a extração do ouro. Foi localizada alguma arma com o Juarez? Não, não, não foi localizado. E, nesse sentido, a polícia também continua nas investigações. Nesse caso, agora, doutor, qual é o procedimento? Ele fica preso, será ouvido e liberado? Qual será o encaminhamento? É, vai ser dado o cumprimento ao mandado. E ele vai ser direcionado para o CDP. E ele vai ser direcionado para o CDP. E ele vai ser direcionado para o CDP.